A CIDADE NO BRASIL 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 É um problema. Agora tem esse aí, o negócio de manipulação. É tipo um buffet da medicina, né, meu amigo? É um serve-serve da medicina aí. Ah, é, porque... Oi, tudo bem? Tudo bem? Você que tá atendendo, rapaz? O funcionário, por favor. Eu queria um pouquinho de paramoxiplona. Por favor, pode botar. O que que é esse? Esse paracetamol? Bota um pouquinho. É sempre bom. E esse pozinho rosa é o quê, hein? Ah, estrangecim, isso é mal bonito. Posso dar uma provinha? E quando farmácia escrevia com PH? Né? Farmácia Futuro. Palar com Pelife. Né? Que é o cara que atende lá na Farmácia Futuro, Pelife. Né? Olha, comercial da época. Vão estar cefaleia. Venha para a Farmácia do Futuro. Ah, aqui você pode encontrar uma série de farmácias de manipulação. E vergonha de comprar. Sempre acontece isso. Você vai comprar uma camisinha na farmácia, nunca é uma coisa discreta. Nunca você vai... Não é que nem a revista de Mulher Pelada, o cara bota na três sacola grossa pra ninguém ver no medrô, né? Quando você tá voltando pra casa. Mas numa camisinha você compra, ok? Cotonete. Pasta de dente. Escova de dente. A camisinha não tá passando! A camisinha dele, tamanho pré! Entendeu? Sempre te entregam, rapaz. É, mas a gente tem que ter vergonha de usar a camisinha, de comprar a camisinha, qual o problema e tal. Comprar a camisinha e o absorvente. Qual o tamanho do absorvente da senhora? Ai, o meu é GG. Tem absorvente GG pra ela! A senhora gosta de usar água grande. Tem uma água que vai no joelho pra senhora. Não pode usar, sai! Tem água grande pra ela, GG! Quer dizer, são coisas que, bicho, sabe? É complicado, viu? Olha, então vou fazer uma pergunta pra você, telespectador, aqui no Telesaspecta nesse momento. Que remédio você tem com você aí, agora? Hummm... Não, eu nem tomo remédio. Agora eu tenho uma pomada cicatrizante e eu ando com analgésico. Antes eu levava todos os remédios possíveis e imagináveis na bolsa. Que tipo de remédio? Remédio pra dor de cabeça e remédio do estômago. Pra gastrite, pra prender, pra soltar. Tem pessoas que precisam. Só pra se aparecer uma dor de cabeça. Geralmente a gente não precisa, né? Então eu elimino o remédio com atividade física. Eu não gosto de tomar muito remédio. Tudo super errado você se automedicar. Olha, eu não tenho o costume de carregar remédio, não tenho o costume de tomar remédio também, só se for uma necessidade, né? A pessoa pode desenvolver até o hábito de usar medicação sem necessidades, sem grandes necessidades. Eu não gosto de remédio. Porque é muita química. Tá aí, lembrando que, né? O melhor remédio pra soltar é o hábito e as corpos. Nossa, foi demais! Vamos, inclusive, fazer um intervalo daqui a pouco a gente volta com mais farmacologia no 15 minutos. Isso é um genérico de quê, essa parada? É um remédio do Black Rose, né? Oh, sim. Não é um genérico, é um específico. Tchau, tchau!